Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira no Tocantins da formatura de alunos do Pronatec, o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego. Vamos ao vivo a palmas. A repórter Carolina Monteiro tem as informações sobre a solenidade. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Cerca de 5 mil estudantes vão receber o certificado do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. No caso da área rural, o programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação e o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Hoje, o estado do Tocantins conta com cursos como horticultura, bovinocultura e avicultura. São 169 escolas distribuídas em 122 municípios. Podem participar estudantes da segunda e terceira série do ensino médio. Normalmente, eles têm algum vínculo com o campo. E além de aulas teóricas e práticas nas áreas escolhidas, os alunos também vão aprender a montar, a tocar o próprio negócio. E agora, eu converso com o João Pedro Gama, ele que é um dos formandos, está se formando em operador de sistema de irrigação. Então, João, o que representou para você esse curso? Esse curso representou para mim um futuro, pois eu olhava o campo apenas com uma forma só para trabalhar. E não via meu futuro ali, via meu futuro só em cidade grande. Então, com esse curso, eu pude ver que no campo eu também posso ter um bom futuro, uma boa qualidade de vida. E você tem vontade de continuar estudando, fazer uma faculdade? Porque você está só com 15 anos. É, eu tenho vontade de fazer faculdade de engenharia. Mas, na minha fazenda, do meu pai, ele já vai começar com o programa de irrigação de milho. E eu já vou trabalhar com ele. E se der certo, eu vou continuar lá. E você tem vontade de fazer outros cursos técnicos? Tenho, sim. Aprender o máximo possível e usar o necessário. É o que eu sempre penso. Muito obrigada pela sua participação. E nós estamos aqui aguardando a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que vai entregar alguns desses certificados para os formandos do Pronatec. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a solenidade de entrega de certificados do Pronatec no Tocantins. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carolina.